Olá meus amigos, vocês conhecem o Moisés Leal? Ele realmente é uma pessoa de bom coração. É lógico que todo mundo aqui visa a dar bons lucros para eles também. Mas o Moisés, ele, ele teve a sua primeira lojinha do esforço do seu suor. Ele teve a sua casa, de uma casa simples para uma casa melhor agora, com uma loja embaixo muito bonita. O Moisés, ele resolveu ajudar as pessoas mostrando como empreender, como viver ganhando dinheiro de uma forma leal, saudável. Então, o Moisés Leal, ele está aqui no Kawai, mas ele está também no Youtube. É um companheiro que eu, ele não me conhece, mas que eu agradeço de coração pelas boas informações. Porque aqui em Verdades, Fatos e Dicas, a gente precisa conhecer as verdades. E o Moisés, ele está além disso, porque ele está mostrando para vocês a forma certa de você ganhar e qual material serve e qual não serve.